Porque na verdade esse vídeo que eu tô fazendo agora é o segundo vídeo Porque eu acabei de fazer um vídeo, eu falei uns 10 minutos sobre você Aí eu apertei pra ver o vídeo e eu não tinha gravado nada Oi Pra quem não me conhece, sou Fulvio e meu objetivo é falar do Cairo em 30 segundos Eu fiquei pensando tanto no que dizer sobre o Cairo Braga Que eu não sei o que dizer sobre o Cairo Braga Bom gente, esse aqui é o Cairo Cairo Esse aqui é o Cairo trabalhando no Curta Ele é diretor de som Aqui são os equipamentos de trabalho dele Eles são exorbitantemente caros, custou mais que a sua vida E esse aqui é o Cairo depois de voltar de uma festa Olha só que bacana Bom, o Cairo Braga é um cara que eu conheci nos fóruns de internet E que me surpreendeu porque ele curtia música, cinema e coisas nerds que eu também acho bacanas E ele sempre colocou a sua opinião a respeito disso de um jeito que mostrava que ele era inteligente, perspicaz, mas sem ser pedante ou chato Mesmo sendo aluno de universidade pública e tudo E isso é uma coisa que me chama atenção E é um pouco isso que eu sei sobre o Cairo Porque na verdade eu nunca o vi pessoalmente Mas acho ele um menino super bacana Eu vou ler alguns trechos do perfil dele de um site de relacionamentos Um site que eu gosto muito e ele também Eu me dispor dos meus preconceitos Eu me visto com as armas de Jorge O que eu quero no momento é amizade e carinho Diversão de sexo Do erudito ao bagaceiro em 3 segundos DJ, músico, cineasta, blogueiro Bom, o CB é a pessoa mais fofa, linda, maravilhosa Ai, ele é lindo, gente Ele é muito carismático, muito comunicativo, incrivelmente E é uma das poucas pessoas que me diz sempre que adora o meu namorado Bom, CB, eu não tenho muito o que dizer sobre você Só que eu adoro você, você é um dos meus melhores amigos E eu vou sentir muita falta de você ano que vem O cara é uma pessoa excepcional Eu falei isso, né? O cara, o cara, pra você entender O quão alto no meu conceito o cara está O cara é uma pessoa que eu sinto vontade de trabalhar com E vou trabalhar com ele Ano que vem Então Pra eu ter vontade de trabalhar com uma pessoa Essa pessoa tem que estar muito alta no meu conceito Entende? Porque Eu sou bem subjetivo Eu acho que, na maioria das pessoas, eu acho que elas são burras O cara não é uma das pessoas que eu acho burras Então, tipo, isso é uma tutelogia, eu acho Amigo, terapeuta, referência musical, referência de um monte de outras coisas Ele é uma pessoa com quem eu pretendo trabalhar daqui pra frente Eu acho que o vídeo está longo Mas assim, ele Apesar de todas essas qualificações que ele tem como pessoa e como profissional Antes de qualquer coisa, pra mim ele é um grande amigo Ele é meu terapeuta O que é Cairo Braga? O Cairo Braga é simplesmente a coisa mais intensa que eu já conheci em toda a minha vida O ser humano mais intenso que eu já conheci na minha vida E talvez o fenômeno da natureza mais intenso que eu tenha conhecido em toda a minha vida E eu adoro ele Acho ele uma pessoa essencial Fundamental pra existência do amor nessa terra Cairo, eu te amo, beijo É a tia Oi, meu nome é Roberto Eu tô gravando aqui meu vídeo pro blog do Cairo Preciso dizer que ele é uma pessoa muito difícil de você adjetivar Porque ele tem inúmeras qualidades E é um cara singular e original Além do bom gosto musical dele, evidente E do fato de eu achar ele bonito também Você, Cairo Braga, é a pessoa que mudou a minha vida Para sempre Isso é por isso que você está agora, talvez, minha única e única adicção Eu amo você, beijo Tem gente que a gente encontra, tem gente que a gente conversa Tem gente que a gente beija, tem gente que a gente transa Tem gente que a gente faz um monte de coisa O cara é, pra mim, na minha vida, ele é além disso tudo Ele é o melhor amigo, é terapeuta É parte do que eu sou hoje É isso Cairo Braga, como eu já disse um dia, é Hei Ray Hei Ray é uma união cósmica entre as pessoas Então, Cairo Braga É uma união cósmica entre as pessoas? Seria Cairo Braga um elo de ligação Entre pessoas que se amam? Cairo Braga, eu te amo Sabe que você mora no meu coração Beijo pra vocês Seria Cairo Braga Um enviado à terra Pra trazer amor? Manda beijo, CB Pra unir irmãs Seria Cairo Braga Cairo Braga Fica a reflexão And I've got an elephant Riding on your back I'm in my element It's true and it's a fact That there's so much you can learn When you're on a pachyderm Oh elephant, elephant Life's not so bad and swell of it To give me such a friend Oh elephant, elephant I'm with you to the end Elephant, elephant I'm with you to the end Good night, elephant Yeah hierarchy I'm with you to the end school What you gonna do